E este é o veículo envolvido em um dos acidentes que acabou vitimando uma pessoa aqui na zona rural da cidade de Lima Campos, no povoado São Domingos. O acidente aconteceu um pouco ali, mais acima. Na intenção de evadir-se do local, o condutor deste veículo, um jipe de cor cinza, acabou deixando o veículo desta forma. Inclusive, o nosso cinegrafista vai pegar detalhes que o alerta, o pisca-alerta ainda está ligado. O pneu acabou estourando e olha só em que estado ficou o veículo. Um acidente grave envolvendo este veículo, o jipe de cor cinza e uma motocicleta, uma Honda CB300 cilindradas, que deixou duas pessoas gravemente feridas nesta MA-122. A colisão ocorreu por volta das 15h para as 6h da tarde, no último domingo. Na altura do povoado São Domingos, zona rural de Lima Campos. Segundo informações preliminares, uma das vítimas, que estava na motocicleta, foi identificada como Josino Barros, proprietário de uma oficina mecânica especializada em conserto de motos. A outra pessoa foi identificada como Juvenal Amaro, que exercia a profissão de pedreiro e morava na cidade de Pedreiras, na Rua da Palmeirinha. Juvenal não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo exatamente aqui neste local. A gente percebe o seguinte, eu vou chamar aqui os detalhes para os nossos amigos telespectadores. Olha só o lado esquerdo do veículo como é que ficou. Completamente danificado. A gente percebe que, inclusive, há vestígios de sangue ali, misturados com vidros que estão completamente danificados aqui no veículo. Foi uma colisão extremamente violenta, que chamou a atenção dos moradores aqui da Redondeza. E olha só, pneu estourado. A gente vai pegar imagens agora. Essa parte aqui, foi justamente a parte, inclusive, um pouco ainda, melada de sangue, que colidiu com a motocicleta CB 300 cilindradas, que tinha o Josino e o Juvenal. Juvenal tinha apenas 52 anos, ainda um homem com muita vida pela frente, mas que dessa vez foi ceifada em mais um acidente aqui na nossa região do Médio Mearim, em mais um acidente na MA-122, que liga as cidades de Pedreiras a Lima Campos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar mais detalhes desta matéria com o Corpo de Bombeiros, que realizou todo o procedimento dos primeiros socorros e levar a informação desta tragédia até você. Foi por volta das 18h20, recebemos aqui o chamado da Polícia Militar, onde no povoado de São Domingos, houve um acidente automobilístico envolvendo um carro, um jipe e uma moto CG, Titã. Onde chegamos no local, o senhor Genival, de 52 anos, já estava em óbito e a pessoa que estava na garupa já tinha sido levada por populares. E o carro, a pessoa tinha se evadido do local. Não sabemos ao certo quem foi ou quem é o condutor deste veículo, mas os procedimentos foram tomados e a 13ª companhia, aqui em Tristela do Vale, foi lá para prestar esse socorro. As informações preliminares dão conta de que o que teria ocasionado esse terrível acidente? Excesso de velocidade, imprudência. Inclusive, a gente observa que aqui há um hábito dos motoqueiros não usarem capacete. E quando usam capacete, não botam o ocular, justamente que protege, justamente no momento como isso, de uma queda. Claro que talvez, se tivesse o capacete, talvez poderia ter evitado um dano maior para a pessoa, no caso, que sofreu o acidente. Quando vocês foram acionados no momento, que chegaram e viram aquela cena toda, qual foi o primeiro procedimento? O primeiro procedimento foi verificar isolamento da área, certo? Para afastar as pessoas próximas, verificar se não haveria outras pessoas envolvidas no acidente, porque geralmente há, e afastar os curiosos, né? Identificar as pessoas que foram, que sofreram o acidente, para poder prestar o socorro e encaminhar ao hospital. Nós temos informações de que quando vocês chegaram, o corpo da vítima, que ainda estava com vida, foi encaminhado para o hospital de Lima Campos. O que foi feito com o corpo do senhor Genival, de 52 anos, que infelizmente veio ao óbito? Foram vocês os responsáveis pelo deslocamento? Não. Nós chegamos lá, já encontramos o corpo já, praticamente já sem vida, e foi passado para a Polícia Militar, para que assim fosse esperar a parte do INCRI, né? Do ML. Dito isto, infelizmente, em relação a esses acidentes, Qual reflexão fica para a sociedade, após na mesma EMA, acontecerem duas mortes trágicas? É, fica aqui o nosso apelo, né? As pessoas que têm moto, tome muito cuidado, certo? Use o capacete, use o material de proteção, certo? Não vão exceder na velocidade, se ingerir álcool, não dirija, tome muito cuidado, porque a gente observa aqui que muitas das vezes os motoqueiros têm 3, 4, até 5 pessoas, até crianças, em cima da moto, e é um perigo muito grande. E os condutores dos veículos, tome cuidado, certo? Ande devagar, use o cinto de segurança, sejam prudentes para poder evitar esse tipo de acidente.